Olá a todos, sejam muito bem-vindos, meu nome é Mila. Hoje vamos fazer esse bracelete com miçangas de número 11, miçangas de número 9, pérolas de 4 milímetros e aqui usei um fecho magnético. Ele é muito bonito. Vocês podem mudar a cor, usem a imaginação, certo? Para esse bracelete nós vamos precisar de pérolas de 4 milímetros, vamos precisar de miçangas de número 9 e vamos precisar de miçangas de número 11. O fecho é opcional, vocês usam aquele fecho que vocês mais gostam. Vamos precisar de um isqueiro, um alicatinho, um queimador de linhas, uma tesourinha, vamos precisar de linha, agulha número 12 e linha para pesca ou linha para joalheria, ok? Espero que vocês gostem, para vocês que ainda não conhecem o canal, se inscrevam, deixem seu like. Se o canal cresce, eu poderei fazer mais vídeos para vocês, ok? Então, vamos lá, vamos dar o início. Vamos fazer o nosso bracelete. Aqui eu tenho miçangas de número 9 e número 11. Número 9 e número 11. Começamos com 4. De número 9, número 9. Levo até o final da linha. E aqui eu vou dar dois notas. Um e dois. Vai ficar assim. Aqui eu tiro um pouco do excesso da linha. Assim. E isso é uma coisa que ninguém mostra, mas todos fazem. Isso é para que a linha não escorregue e solte as miçangas, certo? Então, ficará assim. Aqui eu entro pela primeira. Só para esconder o nozinho. E passo a falta toda com a número 11. Número 11. Aqui. Outra. Aqui. Assim. Entre os espaços vazios, colocamos a dourada. E aqui. Assim. Ela vai ficar assim. Aqui eu vou colocar 3 de número 9. Number 9. E entro aqui. Entro nessa escura. Puxo. Aqui eu passo pela primeira. E vou colocar mais duas douradas. Uma de cada lado. Uma aqui. Assim. E outra aqui embaixo. Assim. O tempo todo, faremos a mesma coisa. Certo? Ela está assim. Eu vou subir por essa de número 11. Aqui. Do meio. Puxo. Aqui eu passo. Pela dourada. Pela preta. E pela dourada. Por essas três. Puxo. E vou sair. Aqui nessa escura. Assim. Vamos colocar mais três. De número 9. Assim. E entro aqui pelo lado oposto. Assim. Entro aqui. E vou colocar uma dourada. Entro aqui. Pego mais uma dourada. E entro aqui. Assim. E puxo. Puxo. Entro. Pela preta aqui no meio. Assim. Puxo. Passo novamente. Pela preta. tá vendo aqui, então eu tenho que passar pela dourada, pela preta e pela dourada, por essas três, e puxo, assim, e saio novamente pela preta, aqui, vamos fazer mais uma vez, 3, número 9, saímos da linha aqui, então eu entro por aqui, assim, puxo, assim, passo, veja que saímos por aqui, e eu vou passar pela de cima, assim, saí aqui, vamos colocar a dourada, aqui, e outra dourada aqui, assim, puxo, vou subir pela escura, assim, vou passar pela escura novamente, pela dourada, assim, e vou sair aqui na escura, assim, pego mais 3, entro, saí aqui, entro do lado oposto, assim, entro nessa aqui de baixo, vou colocar mais duas douradas, e mais uma, aqui, puxo, vou descer aqui por essa escura, assim, passo pela preta e pela dourada, e saio aqui na preta, assim, vou fazer mais uma vez, vou fazer mais uma vez, e vocês continuam sozinhas, 3, número 9, número 9, saí aqui, vamos entrar aqui por baixo, somente pela escura, puxo, passo pela primeira preta, assim, puxo, coloco uma dourada, número 11, número 11, e entro aqui, mais uma dourada, e entro aqui, e puxo, vamos subir a escura, volto por essas duas, assim, e desço na de número 9, na escura, assim, certo? Vocês vão fazer isso, até o tamanho do pulso de vocês, ela ficará assim, não se preocupe se ela ficar um pouco torta, porque depois nós vamos ter que fazer nos biquinhos, em cima e embaixo também, nessa o tamanho do pulso de vocês, como vocês já sabem, o meu em torno de 17 cm com o fecho, certo? Façam até aqui, mas chequem o pulso de vocês, ok? Eu já volto com a ar completa, o tamanho ideal do meu pulso, para que possamos fazer a segunda parte. Aqui nós vamos agora para a segunda parte, eu terminei o tamanho ideal para o meu pulso, veja que eu saí com a linha aqui, por essa preta. Então, eu vou ter que passar por uma dourada, uma preta e uma dourada, assim, esse aqui é o nozinho que eu dei, porque eu não gosto de trabalhar com muita linha quando eu faço vídeo, porque atrapalha vocês. E saí aqui, certo? Vamos colocar três miçangas de número 11, tree number 11, e volto pela mesma miçanga, assim. E aí vai ficar essa bolinha aqui, certo? aqui eu vou passar pela preta, assim, pela dourada, pela preta, ó, passo pela preta, dourada, puxo, assim, passo novamente pela preta e saio na dourada, aqui. Veja bem que eu pulei, eu fiz aqui, eu pulei uma e venho na próxima. Nós fazemos a cada duas dourada. assim, puxo. Então, percebam que aqui eu pulei, faz aqui, aqui não, aqui sim, certo? Desse jeito. E a linha vai sair aqui. Vamos fazer até o final, do mesmo jeito, puxo, três, número onze, e entro aqui na dourada. Assim. E puxo. Assim. eu vou passar pela preta, pela dourada, a minha vai passar um, isso aqui tá com probleminha. Assim. Assim. A linha tem que ficar no lugar certo. Vou pular essa dourada e saio na próxima dourada. Assim. Certo? vai ficar desse jeito. Um sim, um não, um sim, um não, um sim. Sempre intercalando. Aqui vemos com mais três de número onze e passo aqui. Saímos deste lado e entramos pelo lado oposto. Aí já pode passar de uma vez até sair na próxima dourada. Na segunda. assim. Certo? Aí eu puxo e aí se forma o biquinho. Sempre arrumando no lugarzinho. Assim. acho que dou pra vocês entenderem, né? Ficar assim. Aqui eu pego mais três de número onze e saio aqui do lado oposto. Saímos aqui com a linha e eu entro desse lado. Eu já passo por uma preta, uma dourada, uma preta e saio aqui na dourada. Assim. e puxo. Se vocês não entendem, voltem o vídeo porque fica mais prática. Porque se eu faço até o final, o vídeo vai ficar muito longo. puxo aqui, fez o biquinho, passo pela preta. uma preta. Vai ter algumas dela que fica difícil de entrar. A gente passa uma a uma. Assim. Passo aqui nessa dourada na preta e saio na dourada. Aqui. Puxo. assim. Veja aqui o que eu pulo e vou nessa. Mais três. Passo de volta pela dourada, pela preta, pela dourada, pela preta e pela dourada. Assim. Essas são as três que eu coloquei para fazer o biquinho. e puxo. Certo? Vocês vão fazer isso até o final. Aí, eu volto para que possamos fazer o outro lado e colocamos as pérolas. assim. Mais essa, essa e saio na dourada. Ops. Somente na dourada. E puxo. façam isso até o final. Se vocês não entenderam, voltem o vídeo e eu volto para fazermos a terceira parte. Aqui, eu já estou quase terminando. Já coloquei quase todos. Deixei o último para fazermos juntas. e ir para o outro lado. Para a parte três. Entro aqui. Vou sair daqui. Assim. Puxo. E vamos para o outro lado. Passo aqui pela preta, pela dourada, assim. E vou sair nessa dourada para que possamos fazer o mesmo. Assim. E aqui, começamos novamente. Três números na berlava. Saí com a linha aqui e vamos para o outro lado. Assim. Puxo. Aí, formou o biquinho. Passo pela preta, pela dourada, pela preta e saio na dourada. vamos fazer sempre no mesmo sentido. Certo? Aqui tem um, aqui outra e vamos fazer isso até o final. e vai repetir o mesmo que fizemos na parte dois. aqui. Entro aqui. Entro aqui. Ela já está meio apertada. Assim. Puxo. passo pela preta, pela dourada, pela preta e saio na dourada. Repetindo o mesmo que já fizemos na parte dois. Assim. Puxo. E vocês terminam até aqui o final. Reparem que aqui eu deixei uma solta e aqui também. Certo? Para que fique proporcional. Então, terminem e quando estiver aqui, eu volto. Aqui eu já terminei a primeira parte. Ela já está pronta. e agora vamos fazer novamente o segundo pedaço. Exatamente igual a esse. Vamos precisar de quatro. Levo até o final da linha. Aqui vou dar dois notas. Exatamente como fizemos na primeira parte. Vou queimar. Subo aqui pelo primeiro que é para esconder o notch. Aqui. Assim. Deixa eu ver se... e aqui. Assim. Exatamente como fizemos aqui. Mais três. Entro aqui. E aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o mestre e não façam exatamente como fizemos anteriormente certo aqui está e quando eu terminar eu vou fazer a próxima parte aqui eu já fiz o tamanho ideal parece estar um pouco mais longo mas é que quando colocamos o biquinho aí ele repuxa um pouco certo aqui faremos biquinho apenas de um lado e o ganador de picos e no leone sai o certo vamos fazer da mesma maneira que fizemos o outro nós pegamos três nós passamos aqui escape esse comece pelo segundo eu entro aqui e é exatamente como fizemos anteriormente é sim e agora o gato é assim faço aqui o segundo e quando dá para passar a gente já passa de uma vez e saio aqui no dourado e aqui e façam isso até o final exatamente da mesma maneira mas façam somente de um lado não faça do outro ok aqui eu já terminei os meus biquinhos o certo sai um final da linha por aqui e agora vamos trabalhar e dessa forma e esse biquinho fica para cima certo a parte lisa para baixo porque vamos colocar as pérolas e isso aqui para cá por enquanto vou descer e assim e aí 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 e agora vamos trabalhar aqui vou colocar os três e aí e aí e aí e aí e aí e vamos fazer um biquinho aqui e aí e aí e aí eu vou e por este sempre fazendo um peça é um trabalho mais bem feito e aqui e aí e aí e aí e aí e agora eu pego essa parte pois vamos colocar as pernas eu pego uma pérola de quatro milímetros deixo e aqui percebam que a pérola está assim eu puxo eu entro novamente pela pérola e aí e aí e aí havíamos saído por esse lado vamos entrar por esse e puxo e aí e ela ficará assim e aí e aí certo aqui vamos ter que subir e aí todas elas novamente mas é bom que reforça e aí assim eu vou pular esse e venho nesse de cá e sim e saio pela dourada assim e chegamos aqui vamos fazer um outro biquinho 3 de número 11 e saí desse lado entro por esse lado de cá assim vendo somente pela dourada e e eu vou ter que descer eu vou tentar não movimentar muito que vocês entendam como eu estou fazendo então vai ficar um pouquinho ruim para mim mas melhor para vocês então eu vou fazer devagar eu saio aqui entro nesse de cá e assim e puxo eu pego mais uma pérola de quatro milímetros e eu quero lá deixo eu entro pela parte de cima desse biquinho aqui e eu vou subir novamente pela pérola e saímos pelo lado de cá e entramos pelo lado oposto então eu puxo assim e aqui vamos entrar pelo lado oposto deixa eu puxar um pouco mais saímos com a linha por esse lado então entramos por esse aqui puxo passo novamente por esses dois aqui assim deixa eu tirar isso nozinho veja que é oi do outro lado aqui vamos passar saímos aqui por essa dourada passamos pelo preto preta dourada preta e saímos na dourada de cá e e e e e e e puxo bem vou fazer mais uma vez uma duas três número 11 saí por aqui entro aqui assim vou descer vou descer por essa por essa assim passo por essa outra aqui puxo uma pérola uma pérola uma pérola deixo vou entrar aqui agora acho que deu pra vocês entenderem um pouco bem eu vou colocar na minha mão eu entro de volta olha saímos aqui entre de volta na pérola e aqui entramos sempre pelo lado oposto a minha saiu por esse lado nós vamos entrar por esse então aqui eu puxo entro 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 deste lado assim e puxo vou passar por essa aqui por essa dourada e saio na segunda dourada e prestem bem atenção se a linha se a agulha entra dentro das missões isso aqui não quer entrar ok vamos fazer por parte assim sair na primeira eu tenho que sair na segunda aqui exatamente onde eu escondi o nó aqui e puxo pego mais uma pérola de 4 milímetros aqui ops esqueci do pico esqueci do sorry 3 miçangas entra aqui sim e puxo passo pela primeira aqui é difícil trabalhar eu olhar para a câmera ao mesmo tempo virem trabalho da forma que for mais confortável para vocês entro aqui acho que esse lado é mais confortável para mim veja que saímos aqui então estamos no biquinho certo aqui pego a pérola eu entro aqui eu entro na pérola novamente puxo entro aqui pelo lado oposto assim puxo entro aqui entro nessa aqui de cima pela preta pela preta pela dourada aperto bem a linha pela preta e saio na dourada assim vou fazer mais uma depois vocês continuam sozinhas aqui três miçangas de número 11 entro pelo lado oposto assim vou passar por essa por essa assim uma pérola aqui e entro aqui assim aperto entro entro novamente pela pérola aqui puxo assim entro por esse lado puxo subo subo entro aqui na dourada entro na preta dourada preta e saio na dourada assim vou fazer mais uma vez acho que é melhor agora vou fazer um pouquinho mais rápido uma duas três número 11 entro aqui puxo desço aqui aqui e aqui e aqui pego uma pérola entro aqui e puxo subo novamente pela pérola assim puxo entro na liçanga puxo coloco direitinho no lugar assim subo por essa sempre apertando bem por essa e passo pela preta dourada preta e saio na dourada ela tá com muita linha então aqui vamos sair aqui na preta depois colocamos na dourada entramos aqui assim façam isso até o final e voltamos para colocar o fecho ok se vocês não entenderam voltem o vídeo voltem o vídeo pois aí ficará mais fácil eu coloco aqui puxo é isso entro aqui é uma pérola entrou aqui veja sempre você está no lugarzinho certo entro aqui volto pela pérola entro aqui assim e puxo assim chuvou aqui puxo bem a linha e saímos na dourada aqui assim os três para fazer o biquinho e agora vocês farão sozinhas se vocês não entenderam voltem o vídeo assistam novamente depois ela vai ficar bem certinha assim e eu volto para colocarmos o fecho a minha já está quase que completa eu deixei a última para colocar com vocês trete número onze eu entro aqui eu puxo e aí eu passo aqui pela primeira pela segunda vou colocar uma pérola de quatro milímetros e entro aqui embaixo puxo passo novamente pela pérola pela miçanga e vou sair aqui na dourada assim puxo aqui eu não vou dar nenhum acabamento especial eu acho que ela está bem assim como está eu vou usar um fecho magnético vamos colocar o fecho aqui eu vou pegar oito de número onze eito número eito aqui sim eu acho que precisamos colocar não pego mais uma eu não passo pela primeira mas passo aqui pela segunda assim e aí e aí sim e aí e aí e aí e aí e aqui vamos colocar mais uma e entra aqui na de baixo e aí 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 eu volto e aqui por essa e passo 3 e 3 e assim puxo olha passamos 1, 2, 3, 4 1 2, 3, 4 tá certinho aqui eu vou pegar mais quatro de número onze passo pelo fecho e pego mais quatro e aí e aí e aí e saímos aqui contamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 e entra aqui e aí e os três aqui do lado o fecho é bem opcional vocês usam aqueles que que vocês mais gostarem não tem necessidade de ser igual ao meu assim e aí eu faço novamente e aqui eu fecho volto por elas, assim. Entro nessas duas, somente nas duas. Assim. Aqui eu vou dar um nó, dois notas, um, e mais um. Então, veja sempre se eles entram no mesmo lugar. Aqui eu passo pelas quatro. Assim. Passo aqui do outro lado. Queima a linha, deixando um pedacinho pra que possamos queimar, pra ela não se soltar, ou então, pra dificultar que ela se solte. Assim. Ajeitamos ela bonitinha. E aqui está uma parte do fecho. Agora, vamos para o outro lado. Eu vou dar aqui dois notas. Entre qualquer uma. Assim. É bom que fiquem separados. Como eu já falei, se solta, aí vai soltar apenas o fecho. Não vai ter problema de perder a brancelete toda. Puxo aqui. Puxo. Eu vou esconder esse nó dentro aqui. Assim. Passo. Por todas essas aqui novamente, pela pérola. Pelo número 11. Eu vou sair aqui nessa dourada. Assim. E aqui vamos colocar oito de número 11. Oito. Saí aqui e vou entrar nessa aqui. Aqui. Eu vou pegar mais uma. Entro na primeira, na segunda e volto. assim. Então, eu vou pegar mais uma. Assim. Eu vou pegar mais uma. Assim. Entro aqui. aqui sempre um dois três quatro cinco seis então eu passo três desse lado e três do outro e aí vai ficar no meio aqui eu vou pegar apenas quatro eu passo pelo fecho eu pego mais quatro o e entramos aqui é assim oi 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 eu passo aqui oi 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 eu volto mais uma vez aquele fique reforçado é sim E aí Ui oi oi O e e que nas quatro e pelo fecho E aí E aí Oi e pelas outras quatro a indica eu faço por aqui para essas três e aqui vou dar dois nozinhos e deixa bem onde está a linha para que o nó venha para o mesmo lado se não dá um nó em um miçangão outro na outra vai ficar meio estranho entre aqui por essas três assim puxo bem para que o nó se esconda corto e finalmente terminamos e aqui está o bracelete eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram deixe seu like e subscreva no canal e em breve faremos mais vídeo e esse fecho pode até ser feito um pega ladrão nele porque eu não confio muito é certo bom e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí